O desmanche de motos é localizado pelos policiais do Getam, na zona norte de Aracaju. Duas pessoas foram presas e a polícia descobriu que até um grupo de mensagens para negociar peças roubadas existia. Você veja aí que os bandidos usam a tecnologia a favor da criminalidade, infelizmente, mas a casa caiu para todos que estavam conectados, envolvidos direto ou indiretamente com esse desmanche. A reportagem é do Marcos Couto. Um trabalho de excelência da polícia militar e quem entra em cena, os cavaleiros de aço. É assim que eles são chamados. Estou falando do Getam, grupamento especial tato de motos que tem à frente o tenente coronel S. Júnior. Os policiais conseguiram localizar na zona norte de Aracaju várias peças de moto. Onde? Em um desmanche, no loteamento alto da Boa Vista ou da Bela Vista, como é chamado, na zona norte da capital sergipana. Já próximo ao antigo bairro Pauferro, agora Dom Luciano. Os policiais receberam a informação e chegaram a uma residência onde estava lá esse tanque, esse. Estavam todos esses materiais em um só local. Aqui, farol, farolete, paralamas e várias peças. E a polícia recebeu a outra informação desta mesma ação policial, que no 18 do Forte havia uma motocicleta. Ou melhor, camuflada, com uma numeração trocada, com um anda-moto adulterado e um motor zero quilômetro. Ou seja, essa moto estava fardada. Para uns, uma moto velha. Ou seja, um ano anterior. Para outros, a moto zero quilômetro. A nossa equipe flagrou a chegada da caminhonete, trazendo o tenente coronel S. Júnior e mais informações sobre a estação policial, que resultou na identificação de um desmanche de moto, moto apreendida e dois homens presos. Obtevemos uma informação que no Pão Ferro havia um desmanche de motos. Chegamos no local, averiguamos e constatamos, na realidade, que no local havia várias peças de moto. E no local, o cidadão que fazia a desmontagem das motos indicou um lava-jato, que é aqui no bairro do 18 do Forte. Chegando aí nesse lava-jato, encontramos uma moto com um motor que seria furto de um roubo. Uma moto que teria sido furtada alguns dias atrás. E a gente trouxe tanto o material, como uma moto que foi com característica adulterada, para sentar de flagrante para as providências cabíveis. Quantas pessoas presas? Duas pessoas que a gente trouxe, uma que era o que fazia o desmonto das motos, ela é mecânica, e recebia essas motos para fazer a desmontagem e montar em outras motos que não seriam roubadas. Então, tem várias motos na cidade com essa situação. Inclusive, constatamos até num grupo de WhatsApp que as pessoas fazem a encomenda de peça de moto. Fazem a encomenda de retrovisor, fazem a encomenda de motor, relação, pneu. Então, a maioria das motos que são roubadas na cidade, na Grande Aracaju, ela é trazida em vários locais, vários imãs. Um deles a gente conseguiu desvendar. Quando o fato acontece, já sabe. A notícia aparece direto aqui da central de flagrantes, com a imagem de Augusto Beca, apoio de Raimundo Catitu, repórter Marcos Couto. Obrigada, Marcos Couto.